Música 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 De me chorar, isso não lhe dá, aco é você, não lhe dá, mas E quando a criação, vem a sua E quando a criação, vem a sua E quando a criação, vem a sua E está aqui sembrar E quando a gente se lhe, vem a sua em cima do tíquo, não lhes, não lhes, não lhes, não lhes, não lhes. lógico para que mexer, ou seja, não lhes, não lhes, não lhes, não lhes. Me perdoe tudo no fim do amor Mas me perdoe tudo no final Mas me perdoe tudo no fim do amor Eu me perdoe tudo no fim do amor Ele diz que se que se amando Se a forma de meligar Para tudo no fim do amor Obrigado.